Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Aí eu estava olhando aqui exatamente o que ele mostrou, e na verdade agora eu estou vendo que ele não mostrou o correto aqui. Se eu clicar no 1, ele está mostrando do 2 até o tal. Se eu clicar no 3, ele está mostrando do 3 até o tal. Ou seja, ele não está indo de 10 em 10, na verdade. Ele está indo de 10 em 10, só que sempre pulando apenas um número de cada vez. Por quê? Porque alguma coisa a gente esqueceu aqui, claro. Então, vamos ver aqui onde é que nós estamos aqui no nosso... Bom, a gente está usando aqui o serverlet. Então, o problema está sendo aqui. Veja que quando nós chamamos o método lá, list dos usuários paginados, a gente está passando exatamente aqui o número da página. Ah, tá, tá certo, pessoal. E lá no nosso usuário DAO, aqui o número da página, é esse cara que está pegando, então, do 1, 2, 3, 4. Ou seja, limite de 10 a partir do 1, a partir do 2, a partir do 3. Ou seja, nós só esquecemos de fazer o que a gente já tinha feito aqui, naquele primeiro exemplo aqui. Ou seja, nós temos que pegar esse valor aqui, tá certo? E multiplicar e tudo mais. Inclusive, até mesmo isso aqui, tudo a gente pode levar para lá. Por quê? Porque se você cometer o erro aqui de não colocar aqui o número da página, certo? Ele cai numa exceção, certo? Então, isso aqui não pode acontecer. Então, a gente vai copiar tudo isso aqui para lá. Ctrl C, certo? Ctrl C, vamos ver aqui. E aqui dentro, então, deixa eu ver o que eu vou aproveitar. Então, limite o 1. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos criar um offset aqui. E esse cara aqui vai pegar, então, o número da página. Ou seja, a página. Página. Certo? Vai pegar, então, aqui, vezes o limite. Certo? E vai diminuir, certo? De limite. Ok. E aqui eu passo, então, na verdade, o que eu vou passar para ele? Exatamente o offset. Ok. Beleza pura. Vamos testar aqui agora. Vamos lá, então. Vamos testar ele aqui. Ah, vejo que aqui ele continua dando erro. Por quê? Eu ainda não disse para ele que é para ele. Ó, vamos ver. Vejo que aqui é lista aqui. Ok, perfeito. 1 até tal. Até 11. Ah, agora. Perfeito. Show de bola. Perfeitamente. Só que se eu esquecer de colocar o parâmetro aqui em cima, ele cai numa exceção. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. É que nós vamos analisar aqui, então, se esse número da página for igual a NULL. Certo? Então, vamos fazer com que ele receba. Certo? Aqui no meu lista de usuários Java paginado. Aqui, ó. Aqui nós pegamos o número da página. Certo? Então, aqui a gente vai perguntar, se o número da página for igual a NULL, certo? Então, a gente vai dizer, então, que esse número de página é igual a 1. Certo? Vamos botar aqui. Vai, recebe 1. Ok? Aqui vamos apagar esse cara aqui. Eu não preciso desse cara aqui. Ok? Demos um erinho aqui. Incompatível com tipos. Ah, claro. Aqui, na verdade, se você chegou até aqui, pessoal, se chegou até aqui, então, o erro, na verdade, ele já acontece aqui em cima. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai analisar se esse cara aqui for igual a NULL. Então, se esse cara aqui for igual a NULL. Certo? Se isso daqui tudo for igual a NULL, ok? Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer, então, que o número da página recebe 1. Certo? Beleza. Aqui. O número da página vai receber 1. Então, a gente vai só criar esse número da página aqui. Vamos criar aqui em cima. Então, int. Número da página. Opa! A princípio, vamos definir como sendo um zero. Tá certo? Então, se for igual a... Se for igual a NULL, então, ele passa a receber isso daqui. Até a gente pode fazer diferente. Tá certo, pessoal? Podemos simplesmente dizer assim. Se não for igual a NULL, certo? Se ele não for igual a NULL, o que nós vamos fazer aqui? Esse cara aqui tira. Aí, aí sim, a gente vai dizer, então, que esse cara aqui... Aqui tá faltando alguma coisa? Rapaz, eu tô achando que eu tô... Preciso dar uma descansada. Que meu raciocínio já não tá mais funcionando direito aqui. Se for diferente de NULL, certo? Aí sim, a gente vai dizer, então, que esse número da página aqui... Número da página vai receber aqui, certo? O nosso request... Você vai receber ele aqui em cima. Ctrl-C, Ctrl-V, certo? Ok. Só vamos converter ele aqui em tg.parse.int. Pra gente passar, então, aqui o número da página. Certo? Pessoal, desculpem. Às vezes o cara tá pensando em mil e uma coisa ao mesmo tempo e o raciocínio não vem de forma adequada. Todo programador passa por isso, né? Não tem problema nenhum. Bom, o que eu tenho que fazer mesmo? Você acredita que eu nem sei por que eu tô fazendo tudo isso aqui? Eu acho que... É que eu acabei não indo tomar o meu cafezinho, tá? Aqui vejo que ainda tô tendo... Ah, não. Tá certo. Vejo que ele passou agora, ó. Olha só. Se eu não colocar nada aqui, certo? Ele passa aqui. Não dá mais aquele... Ou seja, pessoal, tá funcionando perfeitamente. Esse cara aqui eu não preciso mais, certo? Esse meu... No meu list aqui nós imprimimos. Esse cara aqui eu também não preciso mais pegar esses valores aqui. Não preciso mais fazer nada disso daqui. Tá certo? Essa impressão aqui eu também não quero mais. Vamos salvar isso. Olha só. Vejo que não tenho mais o parâmetro aqui. E agora tá funcionando perfeitamente. Tá certo? Aqui o nosso exemplo. Show de bola, pessoal. Usando o servlet. Tudo isso aqui que eu comentei, se vocês quiserem, vocês podem apagar depois. Eu até vou deixar, pessoal, isso daqui. Já que é pedagógico e já que é para vocês aprenderem. Então eu vou deixar aqui até para vocês compararem com tudo que a gente fez. Mas vejo que, ó. Não existe mais nada aqui de conexão com mais dados. Esse cara aqui eu também não preciso mais. Tá certo? Porque esse select eu não passo mais aqui. Pessoal, tá tudo funcionando então perfeitamente. Se você quisesse agora também eliminar isso aqui, poderia. Porque vejo que aqui eu tô pegando aqui o número da página do parâmetro. Mas eu poderia então fazer com que esse cara aqui passasse, tá certo? Através de uma sessão, passasse então aqui o número da página. E aí eu só poderia ler aqui, certo? Isso aqui então eu poderia ignorar tudo, certo? Eu poderia então ler aqui embaixo esse número da página. Porque eu preciso usar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu preciso estar utilizando aqui essas páginas. Tá vendo aqui o número da página? Eu preciso dela. Certo? Então, se você quiser, você também pode eliminar esse cara daqui, tá certo? E jogar aqui pra baixo, buscar então através da minha sessão. Tá certo? E com isso, pessoal, não tenho mais nada aqui fazendo o diet. Ou seja, toda essa minha lista aqui, pessoal, lista, usuários, paginada, MVC, depende exclusivamente do meu servlet. Ou seja, agora se o cara tentar fazer aquilo que nós fazíamos antes, deixa eu ver se tem algum, aquilo que nós fazíamos antes. Lista, usuários, paginada, JCP. Você lembra que a gente fazia isso aqui? Lista, usuários, paginada. Onde é que está aqui? Lista. Lista, usuários, paginada. Certo? Agora, então, vejo que... Ah, sim. Na verdade, esse é paginada 1. No nosso caso aqui é 1, né? Lista, usuários, paginada 1. Vejo que eu já não consigo mais. Por quê? Porque isso aqui, essas informações vêm do meu servlet. Então, dessa forma, eu não consigo mais estar visualizando os dados direto. Certo? Ou seja, está conversando perfeitamente com o nosso MVC. Um abraço, até mais e tchau.